Música Las Vegas é um imenso parque de diversões para adultos e para crianças também. Mega shows, cassinos, espetáculos circenses, tudo aqui é exagerado, irresistível, deslumbrante. Mas nada chega perto do circo da tecnologia que todo janeiro transforma Las Vegas na capital mundial do high-tech, a Feira Internacional de Produtos Eletrônicos, International Consumer Electronics Show, mais conhecida pela sigla em inglês CES. A feira atrai a Las Vegas 150 mil visitantes, mas só profissionais da área e jornalistas. É fechado ao público. Aqui foram lançadas novidades que fizeram história, como o videocassete, o CD, o DVD, a TV de alta definição. As empresas investem pesado para competir na CES pela atenção da mídia especializada, que quando a feira terminar no domingo fará suas apostas em quais serão os eletrônicos mais quentes de 2009. Minhas fichas estão neste computador de bolso lindo, leve e chique. Uma grande vantagem deste PC de bolso é que ele se conecta à internet em qualquer lugar, onde haja sinal de celular, sem precisar ser acoplado a um cartão ou telefone. O teclado, apesar de estreito, é fácil de usar. As câmeras que mandam vídeo direto para a internet. Essa é uma câmera de alta definição, simples e barata, para botar vídeos na internet. Ela é muito fácil de usar e com apenas quatro cliques, o vídeo vai para os sites mais populares na internet. A câmera já está à venda a partir desta semana por 200 dólares. Tem zoom óptico de cinco vezes e faz vídeos de alta definição, no formato MPEG 4, além de fotos com 5 megapixels. As TVs cada vez mais finas. A espessura da tela agora se mede em poucos milímetros. Você que assiste a coluna Conect já conhece a televisão mais fina do mundo, que é essa aqui, com a tecnologia OLED, o diodo emissor de luz orgânico. Ela tem apenas 3 milímetros de espessura. Ela só está à venda nesse formato aqui, 11 polegadas. Mas nessa feira, está sendo mostrada pela primeira vez, aquela ali, com 27 polegadas. Uma das vantagens da tecnologia OLED é que o diodo orgânico consome 40% menos energia. A Sony está apostando no OLED, que foi o grande destaque da apresentação do presidente da companhia, Sir Howard Stringer. Ele anunciou uma inovação que nós acabamos sendo os primeiros a ver na feira. Uma das maiores novidades dessa feira vai ser revelada agora. A tela flexível, por enquanto, existe apenas neste pequeno protótipo. Mas já dá para imaginar aplicações futuras, como a TV pulseira. Para tornar a tela flexível, os diodos que emitem a luz são feitos com 100% de compostos de carbono. Não é usado silício, que é o que torna rígidas as atuais telas com OLED. Em Las Vegas, os gigantes costumam se mover. E um deles, a Microsoft, deu sinais de que não quer parar no tempo. O presidente da empresa apresentou o Windows 7, a versão mais recente do sistema operacional, presente em milhões de computadores brasileiros. Depois de tantas críticas ao Vista, é preciso apresentar um produto confiável. Ainda nesta sexta-feira, será possível fazer download da versão para teste. Quem roda vídeos, músicas e fotografias vai perceber mudanças. Mas é outra novidade que chama a atenção. O projeto foi concebido para uso de telas sensíveis ao toque. Uma aposta da empresa no fim dos mouses. Mas calma, só baixar o programa não garante essa facilidade. É preciso comprar uma tela especial. Antes de fazer o download, também é bom dar uma olhada na sua máquina. O Windows 7 precisa de um bom processador, 1 GHz, memória, 1 GB de RAM e espaço no disco, 16 GB. Senão, sua janelinha acaba emperrando.